E aí, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um origami de morcego. Esse é um modelo bem simples e você pode customizar como quiser. Para começar, você vai precisar de um quadrado de papel. Nesse exemplo, eu vou usar 20 x 20 cm. O nosso primeiro passo é dobrar ao meio na horizontal e vertical. Primeiro horizontal, levando o lado de baixo até em cima. Desdobramos e depois vertical, levando o lado direito até a esquerda. E desdobramos outra vez. Agora que temos isso pronto, vamos dividir ele em quatro. É só levar o lado direito até o meio. Marcar muito bem. E depois repetir com o lado esquerdo. Desdobramos os dois. O papel foi dividido em quatro. Vamos agora dividir em oito. É só começar aqui pela direita, levando a borda até o primeiro vinco. do outro lado. Depois levamos a mesma borda até o primeiro vinco do outro lado. E agora repetimos a mesma lógica na esquerda. Deixem-se, e-mais, e-mais. E-mais, e-mais, e-mais. E-mais, e-mais. Bom, terminando essa divisão vamos virar o papel ao contrário e mantendo nessa posição vamos dobrar ao meio ao longo de ambas as diagonais marcando algo como um X é só levar um canto até o outro alinhar e reforçar muito bem depois desdobrar e repetir o mesmo para o outro lado mais uma vez levamos os cantos um até o outro e marcamos um vinco diagonal bom, tendo o nosso X nós podemos virar ao contrário mais uma vez agora vamos ter que fechar empurrando os quatro lados para o meio deixamos nessa posição com duas abas para cada lado e reforçamos muito bem a partir de agora vamos usar as linhas que fizemos como referência aqui embaixo vamos levantar a primeira camada na primeira linha depois de levantar vamos achatar o lado direito trazendo o papel para baixo e deixando tudo muito bem alinhado lado esquerdo a mesma coisa só trazemos o papel para baixo alinhando com as linhas existentes deixamos esse lado assim por enquanto e viramos ao contrário vamos repetir a mesma lógica aqui atrás porém dobrando na segunda linha na linha do meio vamos levantar a primeira camada mais uma vez e depois achatar cada um dos lados levando as bordas até o meio esse lado ok fazemos o mesmo aqui com o outro e depois vamos dobrar esse triângulo que sobrou para baixo podemos fechar essa parte do meio levando o papel para a esquerda e aí vamos dobrar aqui levando essa borda até o meio uma vez dobrado vamos ter que criar uma nova diagonal conectando esses dois pontos aqui podemos levar o papel de volta para a direita e vamos repetir o mesmo passo na esquerda levamos o papel para o lado e dobramos nessa linha aqui uma vez dobrado fazemos essa diagonal aqui em cima depois trazemos o papel de volta deixamos esse lado assim por enquanto só reforçamos um pouco para marcar melhor e viramos o papel ao contrário um pouquinho de atenção agora vamos ter que dobrar conectando esses dois pontos então pegamos o canto aqui em cima e trazemos para baixo alinhando muito bem depois de dobrar vamos abrir essas camadas que sobraram desse jeito aqui e achatar a camada da frente para o lado vamos levar mais ou menos assim reforçamos um pouco e depois trazemos o canto que sobrou por cima aqui no outro lado nós fazemos a mesma coisa primeiro dobramos a diagonal depois nós abrimos essas camadas levamos a de baixo e a da frente para o lado achatando o papel e por último dobramos o canto por cima agora para fazer os detalhes dobramos os cantos laterais depois o canto do meio e por último canto de baixo o nosso origami de morcego está pronto por último você ainda pode desenhar um rosto se quiser e era isso muito obrigado por ter me assistido e até a próxima e até a próxima